A Food Patrol está entre as lojas mais privilegiadas com colaborações envolvendo Adidas e o campus é parte importante dessa história conjunta, né? Hoje a gente vai apresentar pra vocês o último fruto dessa união que pega um pouquinho de cada um dos seus antecessores pra criar algo novo e extremamente caprichado. Então é hora de ver o que eles prepararam em conjunto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Zcrisbr, pra você que ainda não nos conhece. O meu nome é Gerson. O meu é Felipe. E hoje eu vou falar sobre Adidas e Food Patrol, que em 2005 aproveitaram os 35 anos do Superstar e oficializaram o seu relacionamento. Aqui ó, meteram o ring, né? O clássico da biqueira de borracha até voltou a ser utilizado pela dupla em outras oportunidades, mas o campus de fato é o queridinho e tá novamente no centro de tudo, inclusive no centro do nosso balcão. Então vamos abrir essa caixa e mostrar pra vocês sobre o que estamos fazendo. E aí? E aí? E aí? E aí? Como nós dissemos, o campus é um dos modelos de maior destaque da parceria entre Adidas e Food Patrol. Em 2007, na primeira vez que ele apareceu na collab, foram logo três coloris de estreia. Não é não GG? É mesmo. É isso. A mesma fórmula foi usada no trio. Cabedal de camurça, suína, listras externas brancas e internas com textura de réptil. Eu lembro. Você lembra? Eu não lembro. Alguns anos depois, em 2011, o campus voltou à cena em uma colori que remetia os seus antecessores, repetindo a camurça do cabedal, as listras externas brancas e as internas remetendo a animais, mas dessa vez com pelinhos. E os pelinhos traziam certas estampas de animais. Sim, pelinha estampada, né? E bom, a parte final dessa colaboração, ou pelo menos o mais recente capítulo, celebra aí os 20 anos da Food Patrol e Adidas lança junto com a loja britânica mais um campus, misturando tudo aquilo que já foi visto entre eles e mais um pouco. Mais um pouco, né? E é dele que nós estamos falando, né? Estão aqui na sua frente. Pé direito pra mim. Pé esquerdo pra mim. Bom, ambos, a princípio, parecem iguais, porém, são diferentes. Ah, como tudo nessa vida. Come. Não. Tá louco. Bom, esse aqui... Um palmito eu não como. Não gosto. Nem um mito? Nem um mito. São Paulo? Paulo. Paulo? Você é louco. Depende. Esse aqui traz essa camurça que o Felipe falou, camurça suína no cabedal, que, cara, eu vou dizer que é o meu material predileto pra fazer calçados. Que perdoe os porquinhos. Tem que aproveitar tudo do animal. Mas é isso, é isso. Já aqui também tem que aproveitar com respeito ao animal, né? Sim. É um material que, assim... Toda vez que você come um porco, você reza, né? Não, não necessariamente. Mas gosto muito de comer porco. É bom. A questão do material aqui que, cara, a gente se encosta, né? É um... Nossa, é de uma sapadeza, né? É assim, olha. Ó. Enfim. Maravilhoso, maravilhoso. Olha o perinho. E aí tem o pelinho aqui, nas três listras do lado de fora. É um pelo gostoso ralo. Por dentro, ele traz aqui, no centro, né? As três listras... Ausentes, vazadas. É, são vazadas. E traz essa base aqui em uma malha, que dá o efeito das três listras. E não são as três listras aplicadas, né? São aplicadas esses dois painéis centrais pra poder fazer a divisão entre elas. Um mexezinho, né, Gegê? Um mexo. E aqui atrás ainda vem a pele de cobra, a famosa pele de cobra, que a gente já falou aqui das escamas, né? Que vinham nas referências de outro material. A língua do pé direito traz a língua principal aqui, ó. A língua da superfície, enfim... Externa. Externa. Também em pelinhos. E, cara, é um couro assim... Puta que pariu. Parece que tirou um tequinho do boi e botou... Eu acho que foi isso mesmo, viu? Porque, mano, é assim... Porque a parte de trás é camurça. Então, você olha aqui, ó. É o couro mesmo. E aí, nesse pé, tem uma língua vinho. No outro couro liso, com a etiquetinha da Adidas, enquanto o seu pé... Aqui, uma língua azul marinho com a etiquetinha da Foot Patrol. Muito maravilhoso. Patrulha do pé. Na frente, a camurça... Patrulha do pé, né? Porra. Na frente, a camurça me lembrou, sabe o quê? O campus do Bad Bunny. Ele parece ser a mesma cor. Mas não é. Mas, olha, o bico é lateral e ele também muda. Foi mais ou menos que levamos também, né? Ele também vem com esse couro de porco aqui. Esse camurça de porco, né? E aí, na frente, a camurça é um pouquinho mais filpuda. Que puxa em um tonzinho... Essa aqui é mais sinzentada. Essa aqui puxa mais pro beijinho. E aí, por dentro... Bom, por dentro é muita coisa da hora. Primeiro, o acabamento em couro liso aqui. Um couro... Uh, tive aquela surpresa de novo, Gigi. Então vamos. Então vamos que vamos. Couro maravilhoso aqui, que vai encostar na parte do seu tornozelo aqui, que vai fazer carinho no seu pé, assim, né? Perfeito. E... Palminha do pé direito. Pode falar da palminha. Palminha do pé esquerdo. Não. Pode falar você. Eu notei que em alguns campos agora, não sei se antes, tipo, ele tinha esse acabamento, eu creio que não. Mas ele tem esse acabamento interno também, que tem um tecidinho em cima daquela parte que, sabe, a gente vê até umas inscrições de fábrica, às vezes, umas linhas soltas. Agora ele tem um acabamentinho ali que deixa tudo mais bonito, né? Inclusive internamente. E tirando a palminha, você percebe o quanto a palminha é importante. Porque essa parte que ele falou aqui, ó, é dura, hein, mano? Seco, seco, seco. Cara, é uma tauba praticamente, assim. E aí a palminha vem um pouquinho mais fofinha, tem aqui, ó, a proteção pro arco do pé. As duas palminhas tem um acabamento que parece uma, cara, um laminadinho de couro, assim, bem fininho. Mas aí tem o baixo relevo com a tinta, né? Do Adidas nesse pé e do Foot Patrol e a sua máscara tão conhecida no outro pé. Cadarcinho extra aqui numa cor... Um beijinho que lembra, sei lá, vários tons que aparecem aqui no tênis. E ele tem uns granuladinhos, GG, que eu nunca tinha visto isso num cadarço. É um cadarço bem bonito, viu? Parece um sorvete de flocos, né? Não, encosta nele pra você ver. Ele é mais grossinho, essa parte marronzinha. É um tecido, não é uma estampa. E todas as pontinhas tem o Foot Patrol escrito, né? Pra poder deixar claro quem é o parceiro da marca. E aí, nos detalhes, por dentro aqui, ó, tem uma etiquetinha da Adidas acetinada. Eu creio que nos dois pés. Aqui da Foot Patrol. Olha só, cara. E aqui ele é um vazadinho, tipo, num mesh que você consegue, contra a luz, ver ele passando aqui, ó. Então deve dar uma respirada da hora, né? Então ele se liga. Da hora, hein? Bem da hora mesmo. Muito legal. Ele tem esse mesh que vai dar o acabamento interno inteiro, cara. Esse mesh que a gente consegue ver aqui, ó. Ele é o acabamento interno inteiro. Ele é o acabamento interno inteiro, com exceção da parte de trás que tem o couro, né? Por isso que você falou que o outro campus que a gente acabou de ver por aqui era mais gordinho. Pode ser. É verdade. Acho que bem disso. Porque os acabamentos internos deixaram um pouco mais rechonchudo, né? Óbvio, o campus 2000 é muito mais rechonchudo e mais... Mas a gente tá falando de um outro campus. Recheado, mas é outro campus, né? Esse aqui é o campus que me remete mais ao campus 80, né? O campus 80. Mas assim, cara... Puta que pariu. Que materiais foda. Foda, foda, foda mesmo. E aí, a inscrição da língua fica escondida na língua de pelo, né? Língua de pelo. Fica escondida com a língua de pelo que fica em cima, aqui o preto, baixo relevo. Nesse lado adidas, do lado de lá, Food Patrol. A máscara e a inscrição. E aí, tem também esse foil aqui, esse douradinho escrito Food Patrol. Aqui. Em ambos os pés e atrás o trefoil dourado também. Estampado na cobrinha. Cara, extremamente caprichado, extremamente bom gosto. Puta, muita vontade de ter esse tempo. Pô, se eu tivesse, eu só ia dar um picote aqui numa língua. É mesmo? Eu juro. Puta, achei da hora a língua de pelo, viu? Pelo nome e pelo efeito. Eu gosto da língua de pelo do que da de couro. É? Prefiro a língua de pelo, você ia tirar a de couro. Aê, boca de pelo. Lembra dessa música, gente? É boa também. A de coelho você ia arrancar, então. Você ia deixar só de pelo. Eu ia, eu ia meter uma tesoura aqui embaixo. Fica da hora. Bom, você ia ser muito bonito, cara. Língua de pelo. Gostei. Enfim, é isso. Pra quem gostou, quer garantir o par ou quis garantir o par, a gente não sabe o que gostaria desse vídeo. As vendas começaram em 2 de junho no site da Dinas e cada par custava R$ 800,00. R$ 7,99 e R$ 99,00. Certo, Felipe? Com certeza. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu gostei. Gostei muito. Muito, muito. Muito. Bonito mesmo. Pra galera que tá aí em torno na pira agora dos tênis baixinho aí de samba e tudo mais, excelente opção. A gente dá um tênis que é realmente muito caprichado e muito bonito. E tá na moda. É isso. E tá na moda. Certo. Ficaremos por aqui. Não se esqueça de agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui sem pular. Não esquece de seguir o Instagram em outras redes sociais. Também no seu agregador de podcast. Beber bastante água que o inverno tá chegando no tempo, tá ficando seco. Tem que tomar cuidado com todo o seu conjunto respiratório. E se tiver tempo, procure um pouquinho o Dr. Mohamed Saada aqui no YouTube, que ele ensina como fazer a lavagem no nariz pra ajudar o sistema respiratório também. Muito cuidado que a gripe vem chegando e vai pegando, hein? É isso. Bebê, muita água. Ai, bebê. Te amo. Beijo. Tchau. Tchau.